Embora ainda existam muitas dúvidas sobre esse novo vírus que apareceu pela primeira vez na província central de Ubei na China, no final de 2019, estimasse que o contágio ocorra quando inalamos pequenas gotas expelidas pela tosse ou espirro de um vírus de pessoa infectada. Também conhecemos seus sintomas, cansaço, febre e tosse seca são os principais, mas também alguns pacientes podem apresentar dores musculares, congestão nasal, dor de garganta e diarreia, de acordo a Organização Mundial da Saúde, OMS. O coronavírus é principalmente um vírus respiratório, explica William Fner, professor de medicina preventiva e doenças infecciosas no Centro Médico da Universidade Vanderbilt, nos Estados Unidos. Quando o vírus entra no nosso corpo por meio dos olhos, boca ou nariz ele se liga às células da mucosa do fundo do nariz e da garganta, diz o especialista. É assim que o vírus deve se replicar, pois, sendo um agente infeccioso microscópico a celular, só pode se multiplicar dentro das células de outros organismos. De acordo com uma análise da OMS baseada no estudo de 56 mil pacientes, 80% dos infectados desenvolvem sintomas leves, febre, tosse e, em alguns casos, pneumonia, 14% sintomas severos, dificuldade em respirar e falta de ar, e 6% doença grave, insuficiência pulmonar, choque séptico, falência de órgãos e risco de morte. Se uma porção suficiente de tecido pulmonar for afetada, será mais difícil para o paciente respirar, porque ele não pode respirar o ar ruim e inalar o bom. Essas pequenas estruturas são aquelas que normalmente se enchem de ar e, através de suas paredes, ocorre a troca pela qual o oxigênio chega ao sangue e daí para o resto do corpo. Mas se essas bolsas estão cheias de infecção, combinadas com a resposta do nosso corpo a essa infecção, elas têm menos capacidade de ar, diz Sabapati. E se o corpo não recebe oxigênio suficiente, isso leva à insuficiência respiratória e o coração, sem oxigênio suficiente pela corrente sanguínea, não pode funcionar. Imagine que é uma guerra. Existem dois exércitos que lutam entre si, mas às vezes as bombas machucam civis. Ou podem cair no hospital ou no museu, mas não no inimigo, diz ele. Como Amin Compton Phillips, diretora clínica do sistema de saúde providência nos Estados Unidos, explicou ao jornal americano New York Times, a infecção pode se espalhar do nariz para o reto. Embora inconclusivo, um estudo publicado em março na prestigiada revista científica The Lancet sugere que o COVID-19 não é apenas capaz de causar pneumonia, mas também pode causar danos a outros órgãos, como o coração, fígado e rins, assim como em sistemas corporais como o sangue ou o sistema imunológico. Com base em estudos realizados sobre a SARS, síndrome respiratória aguda grave, prima da COVID-19, achamos que ela pode ir para outras partes do corpo, diz Asner. Isso pode explicar em parte porque alguns pacientes infectados sofreram diarreia e dor abdominal, problemas que não estão diretamente ligados a uma infecção respiratória. Essas doenças, diz Asner, referindo-se a SARS-CoV-2, coronavírus da síndrome respiratória do Oriente Médio, parecem muito semelhantes nos estágios mais graves. Mas para chegar a essa conclusão, será necessário conhecer os resultados das autópsias, e essas informações estão apenas começando a ser reveladas, diz ele. Quanto aos danos a longo prazo, tanto nos pulmões quanto em outros órgãos, o especialista diz que a grande maioria dos pacientes tem uma recuperação completa. Embora também haja alguns relatos de pacientes que, como consequência da inflamação, possam ter algumas cicatrizes nos pulmões e uma função pulmonar reduzida.